Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, vocês estão ligados que os caixistas adoram os joguinhos de tiro aí, né? Principalmente se for multiplataforma, porque eles não gostam muito de dar suporte para os exclusivos, né? Um dos jogos que os caixistas mais jogam, e com certeza vai ser um dos jogos mais jogados também aí no final do ano, como um todo, né? Vai ser o Battlefield V, que vem aí e depois de muita espera, tá sendo muito aguardado, né? Vocês sabem também, galera, que tem uma lenda, né cara? Um mito que circula aí pela internet de que todos os jogos são mais caros na PSN, por sua vez. Todos os jogos são mais baratos na Xbox Live. Vocês já ouviram falar desse mito? É, isso é uma lenda, cara. Isso, para não dizer uma mentira, né? Na cara dura, cara. Porque não constitui realidade isso aí, velho. Na verdade, alguns jogos são mais caros, outros são mais baratos. É a coisa mais normal do mundo. Porém, porém, agora eu quero falar para vocês a respeito do Battlefield, né? Eu acho que muitos caixistas vão aí comprar o Battlefield, principalmente porque ele vai entrar com desconto aí no EA Access. E eles adoram joguinho de tiro, como eu falei, né? No console online, que é o Xbox One, né? E na Microsoft, na Live, que é onde você compra jogos mais baratos. Então eu tenho certeza que o Battlefield V está mais barato na Xbox Live. Porque senão, os mestres teriam mostrado isso para a gente. Não é mesmo, ô velhinha? Errou! Então vamos dar uma olhada aqui, cara. Quanto está custando Battlefield V nas duas plataformas, Playstation 4 e Xbox One. As duas edições, tá? A padrão e a de luxo. Senta aí, ovelhinha, que lá vem bomba. Como vocês podem ver, Battlefield V, edição padrão, tá? Edição normal que a maioria da galera vai comprar, né? Na PSN, R$ 209. R$ 210, vai? Na Live, R$ 239. Repito, PSN, R$ 209. Live, R$ 239. E aí? Ah não, cara, mas você quer comprar a edição de luxo, que já vem com todos os mapas, né? E blá blá blá, beleza, cara. Não tem problema, não. Cadê a edição de luxo? É essa aqui, velho. Porque o único luxo que você vai levar é esse tapa na cara. Como vocês podem ver, edição de luxo. Na PSN, R$ 279. Na Xbox Live dos jogos mais baratos, R$ 319. R$ 319. Foi roubado. Não queria pegar esse cacete. Tá bom? Quer que eu repita? Repetiremos. R$ 279 na PSN. Na Xbox Live, R$ 319. R$ 319. Na Xbox Live dos jogos mais baratos. Não é mesmo, ovelhinha? Mas eu tenho certeza, cara, que eu me chamo Matheus. E eu também tenho certeza que nenhum mestre vai mostrar isso aqui pra vocês. Da mesma forma que eu tenho certeza que eu me chamo Matheus. Entendeu? Cara, e aí? Como é que fica, ovelhinha? E agora? Essa Microsoft é uma vagabunda, cara. Ela tá roubando vocês, velho. Você vê ali, as edições ali estão com quase R$ 50,00, velho. Custando mais caro na Xbox Live. E isso porque eles têm um contrato de marketing ali, né? De direitos e tal. De mostrar os trailers do Battlefield, não sei o quê. Mas mesmo assim, tá custando um horror, cara. A mais na rede dos jogos baratos aí, né, cara? Agora eu quero saber de vocês aí nos comentários. Qual a desculpa pra isso, né? Eu tenho certeza que os mestres não vão mostrar isso. Então isso aqui é conteúdo exclusivo. Só aqui você vai ver isso aqui. Em nenhum outro lugar você vai ver isso aqui. Um grito de alerta, cara, para os pais desse país. Para os cachistas desse país. Veja bem, cara. Como é que você vai justificar isso aqui, meu amiguinho cachista? Me diga aí nos comentários, né? Se você gostou, deixa o like aí. Compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike. Vai lá pagar mais caro lá, né? Ai, tá mais caro porque é em 4K. É. E eu vou jogar a versão do Xbox Cachotão. Em 872p. Não é ou não é, velho? Tem o link do Apoia.se na descrição se você quiser ajudar o canal. Quem sabe eu consiga comprar um Battlefield V no lançamento. Com certeza eu vou comprar a versão mais barata. PSN Wins. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Fui. 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 E aí